E aí Youtube Spectro com mais uma partida de The Last of Us Multiplayer Finalmente fazendo uma introdução para o vídeo E como eu falei, eu vou jogar com o facão Eu só to com... cara vai ser uma bosta isso Eu to com a pistola só Minhas habilidades que eu sempre uso E a porra do facão Ou seja Eu não sei se esse facão, como é que ele dura Ele é pra sempre Vamos ver né Não sei porque eu vim aqui Se não é melhor né É melhor ir aqui agora Porque depois vai ficar muito perigoso Oh cara Preciso de 1 minuto Obrigado Vai Flush Vai Flush Ah legal O que aconteceu? Vai 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 Isso Não vai Não vai cara Tá mano ele pode Podia ter Quanto que ta esse 400 ou 250 400 400 Aí velho nem usei o meu porrete Sei lá Vamos modificar Mosificada Eu bati umas duas vezes e deu Glitch Deu um boost Vem cá, mano! Vem cá, mano, porra! Puta, que pariu! O cara vem em cima de mim Isso, vai, vai, vai! Puta, quase! O cara ali atrás Cadê? Vamos defumar eles! Fica parado Peguei? Cadê? Ah, velho, vai tomar no c... Pega ele, velho! Cadê? Não dá pra saber se o negócio foi interrompido, velho Vamos testar esse... Ah lá, tem dois lá, filho Põe daí, acabou... Como é que eu... O campo de novo? Deve ser É, se o negócio fosse infinito, realmente Não ia ter condição, né? Isso! Eu ia bater nele, mas beleza Conseguiu? Nem sei Acho que não, hein Eu ia bater nele com machete Oh, shit Facão, né? Não, eu vou curar ele Ah... Interrogação de graça Ah, meu Deus, tem um cara atrás Peguei Ah, vai, vai, corre essa porra Cadê o cara? Pega ele, velho! Nossa, os caras... Sem noção, ele tem que... Interrogar a gente Ele faz... Não... Como assim, velho? É... É, onde é que eu tô? Nossa... Eu vou guardar pro Molotov Vai, vai, vai Puta que pariu... Isso tá de sacanagem, cara Eu não matei eles Nenhum Aff, eles vão colocar a gente aqui? É complicado, né? Fumaça na cara Cuidado Bomba de fumaça Ah, rapaz Vai, vai, vai Nossa, eu segui que eu peguei a parte Sem noção Ah, eu tô com facão nessa porra Vou jogar esse facão Ó, outro facão aqui, ó Será que ele fica aí? Terminado Bem, caso alguma coisa aconteça Vamos esperar que eu... Seja aqui, ó Deixa eu aqui Um... Robot Man, até isso Tô com uma preocupação agora Peguei você Aguente, eu posso costurar você Tô pegada Isso Vamos caçar doura a menos Agora eu devo ter que comprar o outro facão, né? Vou matar Quanto? Quatrocentos nesse? Pode ser, tá bom Cadê o carro? Eu matei o cara, velho Ah, bosta, não tem nada Nossa, que confusão, cara Mano O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O problema... O problema também eu acho que... Como o facão não mata de uma vez Você precisa de um facão pra matar um cara O que eu preciso do Molotov? Fita Sai Eu já tô com... Trapo cheio Pois eu tenho esse facão aqui, né, cara Não precisa estar gastando Pô, aquele cara tá sozinho ali, velho Deve estar esperando a gente chegar lá Deve estar esperando a gente chegar lá Agora sim funcionou essa porra Ninguém se recupera, desce Ninguém se recupera, desce Ah, eu vou aqui, cara Tem um cara... Não sei aonde Ih, droga Vem cá, mano, vem cá Isso Ah, velho Pô, os caras não fazem, não tem o Agatónio Eles ainda precisam de um Estranho, cara Estranho, cara Acho que esses caras não sabem jogar, pelo jeito Sei lá Dava fácil pra eles fazerem Mas eu já ia comprar um negócio Eita Ae, Molotov Puta, esse conseguiu Será que é esse aqui? Acho que eu só vi aí Ai, velho Cadê o facão? Tá, merda Seria bom demais pra ser verdade Olha que bosta Não é ali Acho que eu já vi ali, não sei Será que eu... Porrete Ó, tá aqui, velho Ah, eu gastei a fita Eu cuido disso É... Vou deixar essa bomba ali Perfeito Perfeito Onde é que tem essas partes Que eu não estou enxergando? Ah, eu montei uma galera ali Pra não gastar o meu porrete Pra não gastar o meu porrete Como se pensei que era... Que era alguém Mata ele, velho Mata ele Mata ele Não vai encontrar esse rapaz Nossa, estou cheio disso aqui Poxa Fumaça na direção dele Segunda Nossa Eu consegui fazer Eu queria muito fazer isso, cara Vem cá, mano Vem cá Aumento na... O destravo aumenta, aumenta? Aumento no destravo aumenta Porra, velho O destravo aumenta, aumenta a velocidade E a velocidade você morrer também, né É Agora eu pego o facão Ah, se bem que aquela bomba ali está num lugar bom até Então tu vai empatar essa porra Ninguém conseguiu nem começar Putz, eu estou cheio de parte ali, cara Ah, velho Vem o facão Que porra é essa? Fiquei em primeiro Interrogado sem sucesso É quando você falha, né Beleza Foi... Bem disputada a partida Os dois conseguiram chegar Mas ninguém conseguiu abrir Nada Foi bom É isso ai, galera Conseguimos Mais 19 Ai, finalmente temos faminto É isso ai, galera Se vocês gostaram dos vídeos Mais Clica no joinha Adicione nos favoritos Comenta Compartilha O que mais? E se inscreve se você ainda não é inscrito ai do canal Isso ai, valeu, falou